Galerinha, bora galerinha de mais um vídeo no canal, o canal Upi Charmosinho, mudei o nome do canal, vocês viram aí, vamos ver aí embaixo, Upi Charmosinho, achei mais interessante completar o nome agora dessa vez, Upi Charmosinho aí fazendo os conteúdos top do som automotivo, galera, vocês lembram do vídeo do ano passado do Réveillon, que amanhã foi me buscar no evento lá no Lava Jato, esse ano eu fui de novo, levei o som de novo pra lá, depois da degustação, vocês vão ver no início do vídeo aí, a gente desceu pro Lava Jato, botei um som pra tocar lá até de manhã, viu? Acompanha o vídeo até o final aí, até o final e acompanha a resenha aqui lá no Lava Jato do Ramos, ó o Golzão, esse ano o Golzão tocou, viu? Tocou no Lava Jato lá, pensa numa resenha top, muita gente, deu chuva, deu gente, deu tudo, tamo junto, se inscreve no canal e deixa o like e o pendrive Charmosinho, a venda aqui no link embaixo, todas as músicas do vídeo aí, tá aqui nesse pendrive, viu? Link e pendrive físico de 32GB, cuida, tamo junto. Tá chovendo, nós não vamos pra lugar nenhum, nós vamos beber um monte de cerveja aqui diferente, eu vou lá em casa no banheiro, no filme não? Eu vou filmar até eu lá na hora, destruindo tudo, eu tiro pro filme, é? Por isso que ele é rico, eu vou filmar também, ganhar dinheiro. Rapaz, a chuva de Deus, Deus abençoe a chuva. É, eu sei um pra onde com esse monte de cerveja, que acabou, que não... Vamos pra outro lugar, vamos pra outro lugar, vamos pra outro lugar, o tanto que nós bebemos hoje. Aí não deu pra começar não, galera. Só deu pra... pra assanhar. Ele não deixou nem algum bairro, ele não, ele foi embora. Bairro quer desdobar, é nóis, moço. Olha aí, ó, olha aí, olha aí, olha aí, bairro vai ficar só olhando, aí cê vem a seca. Bora. Senta no malvado, no malvado, no malvado. Joga divulgações. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Feira de Santana é outra parada, outra parada. Meia noite eu sumi, o couro tá comendo. 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 O que é isso? Se ele não te faz bem, se ele não te faz bom, eu vou até calabar Bota aquela música, legal É pra tu viajar e bota aquela música assim, geral soltando o fogo Geral soltando o fogo, tá ligado? Geral soltando o fogo Já falei, já falei, já gostaram Bota aquela música, é na cama, é no chão, é no sampaio Me chama, eu vou te amar Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Vai bebê, me pague pra fazer Vai bebê, me pague pra fazer Aquelas palavras loucas que eu faço com você Vai bebê, me pague pra galera Aquelas palavras loucas que eu faço com você Esqueça tudo, tire as crianças da sala que a suim de vento chegou Deu meia noite e eu sumi Vai, 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 meia noite e eu sumi O coro tá comendo O coro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Geral, soltando, forte, entro, dentro, vem comigo, vem comigo A última da vó, moral, esse é swing, entro D3 de vestimento do Alfredo Júnior Bruno Dada Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral, soltando, forte, entro, fudendo Geral, soltando, forte, entro, fudendo Geral, soltando, forte, entro, fudendo Bora, tem visto o portal, fala, Piauí, tamo junto Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral, soltando, fibendo, fudendo Geral, soltando, fudendo Geral, soltando, fudendo Geral, soltando, fudendo Geral, soltando, fudendo Maldi, Manavão, Morau. 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 Maldi, Manavão. Maldi, Manavão. Maldi, Manavão. Maldi, Manavão. Maldi, Manavão, Morau. Maldi, Manavão. 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 E aí 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 Onde tá mais de mil na favela topando Selecionei disputa, ouve o final do ano Tá voltado no canto, tem um raio pra despertar E Natal e Mano Novo é pirouca, 4 centavo No Natal e Mano Novo é pirouca, 4 centavo 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo É 25, tô sempre no palco, é 31, você sai da de novo Tá bom, a bagaceira tá desgraçada Chama-me O John Deixa cair, deixa, deixa Sobe aqui em cima Olha a mulher doida aí E tu vai em cima, né? Eu vou em cima, e aqui É, tá ficando de manhã Deixa, deixa Vai do carro, vai do carro Bora beber nosso golpado lá Não, vou botar só não Não, bota só não, beber, só beber Já saiu os caras pra não beber lá O John Ei Deixa cair, deixa, deixa Sobe aqui em cima Olha a mulher doida aí E tu vai em cima, né? Eu vou em cima, e aqui É, tá ficando de manhã Deixa, deixa Vai do carro, vai do carro, vai do carro Bora beber nosso golpado lá Não, vou botar só não Não, bota só não, beber, só beber Fica saindo os caras pra não beber lá Viado, todo mundo Bora, cadê esse cara aí, pô? Bota ali, ó Olha, cara, vai pra ali, ó Fica saindo, deixa É, é, é E ele quer ouvir no botar Falando até de casamento Mas ela carei Fica sozinha Sacre meu solê Margeu dessa vez Vá, vai do carro, vou pintar Vá, vai do carro, vou pintar Vá, vai do carro Vá, vai do carro strange Isla Dia Obrigado.